Fala rapaziada, negada, vai um videozinho rápido aqui, negada, só pegar uns bizuí que a gente pegou na internet aí, dos amigos de Youtube, muita gente pede pra eu compartilhar espiriteiras, né, de latinhas de conservas, né, e hoje vamos fazer uma latinha espiriteira pessoal, uma coisa muito simples mesmo, muito simples, eu já fiz alguns testes aqui com latinha de cerveja, deu certo, mas essa aqui você coloca latinha uma dentro da outra e revolva aqui com tecido, papel de enco, muito bom pessoal, muito bom, posso garantir pra vocês que é o melhor espiriteira que tem, viu, não percam tempo fazendo outro tipo de espiriteira, essa aqui é a mais recomendada, muito econômica e muito bem turbinada, viu, beleza, as ferramentas que a gente usa pessoal, essas aqui, simplesmente um canivete, uma serra, uma tesoura, certo, talvez esse aqui eu vou precisar da tesoura só pra cortar o tecido, uma canetinha, pincel só pra marcar aqui o corte, certo, beleza, beleza, lembrando que esse aqui, ó, é, essa latinha aqui é uma latinha de feijoada, né, essa aqui é uma de atum, ela encaixou certinho aqui, ó, tem que ter essa folgazinha aqui pessoal, pro tecido ficar aqui dentro, certo, eu vou explicar aí no decorrer aí do vídeo aí, aí é que eu vou dar uma diminuída aqui um pouquinho pessoal, certo, diminuir mais ou menos aqui uns dois centímetros, certo, beleza, vamos lá, ó, o pincel aqui, eu vou pegar o pincel só pra marcar aqui, ó, marcar aqui mais ou menos aqui, ó, essa faixa aqui, ó, como ela já é ondulada, essa latinha, eu já vou só seguindo aqui a risca dela aqui, ó, certo, Beleza? Pessoal, não vou filmar aqui, ó, certo, mas só pra dar um toque, eu vou serrar aqui, ó, vou cortar essa parte aí, vou serrar aqui, depois que eu serrar eu voltei com o vídeo, é, cortado aqui, ó, só dar uma ajeitadinha aqui com o alicate aqui, ó, que ela amassa um pouco, certo, uma ferramenta também que eu esqueci de falar pra você pessoal, foi uma lixazinha, uma lixa de ferro, você quer uma lixa 80, só pra prumar aqui mesmo, isso aqui, ó, quem tiver uma retificadeira em casa, uma mini retificadeira, né, você pode cortar também, aqui o pedacinho que fica cortado, Beleza? Pessoal, segundo, um dos, um dos, o passo seguinte que é arrumar uma tirazinha de, de algodão, ó, pode ser papel higiênico, pessoal, pode ser H, aquelas Hs que você usa em ferimento, eu cortei uma manga de uma blusa velha que eu tinha aqui em casa aqui, ó, algodão, certo, vamos cortar aqui, ó, essa tirinha de algodão, pessoal, só pra gente revolver ela aqui, ó, deixa eu cortar aqui no meio, pra ficar mais, só pra revolver ela aqui, ó, vamos botar até essa parte do braço pra baixo aqui, que ela vai absorver mais o álcool, certo? depois de revolver aqui, ó, só encaixar ela aqui, e essa rebarba aqui, pessoal, você tem que jogar aqui pra dentro aqui, certo? Aqui é onde vai sair o vapor do, o vapor do álcool, certo? Aqui, ó, encaixar ela aqui, certo? Só que pra, pra eu concluir aqui, eu vou ter que furar alguns furos aqui dentro, pra quando eu encher o álcool aqui, o álcool subir pro capilaridade no tecido, né, pra ele ficar todo embebedado, certo? Vou tirar mais uma vez aqui, aí eu vou fazer alguns furos aqui, ó, uma brocazinha de 3, 4 milímetros, se você não quiser usar a broca, você pode serrar também, certo? Vou lá. Bom, eu vou usar essa faquinha aqui pra fazer esses furos, certo, pessoal? Eu podia usar uma furadeira, uma brocazinha, só, pega uns furinhos aqui, ó, talvez uns 12 furos, certo? Fica mais ou menos aí, uns 2 milímetros, 2 milímetros dá certo. Vou arrodinhar aqui, terminar eu mostro pra vocês aí. Pronto, pessoal. Eu fiz 12 furos aqui, certo? E com a pontinha da faca mesmo, mais uma vez, pegar paninho aqui, ó, deixar ele bem arrochadinho aqui, ó. Se encaixar aqui dentro aqui, pessoal, o furgario praticamente já tá pronto. Tem muito que cuidar pra não se cortar aqui, viu, pessoal? só encaixar agora bem assim. Beleza, pessoal? Praticamente tá concluído já. Certo? Já tá concluído o nosso fogareirazinho aqui. Eu vou usar o etanol, né, pessoal? Porque ele queima melhor do que o álcool de farmácia, né? E vamos pros testes, beleza? Tá um pouquinho de álcool aqui, pessoal. Mais ou menos uns 50 mil de álcool. Até uma base aqui, viu, pessoal? Aí, galera, eu vou ter que esperar, ó. Vou ter que esperar esse álcool aqui, ele embebedar esse tecido aqui, ó. Certo? Justamente que eu furei lá embaixo, justamente pra isso. Ele tem que esperar ele embebedar. Certo? Sempre a primeira carga, quando a gente bota, pessoal, ele pega mais álcool, porque ele ainda vai embebedar o tecido. Depois que ele tá embebedado aqui, já tá bem. Já subiu, já. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, né, pessoal? Porque tá de dia, né? Mas, bora ver, né? Muito eficiente, pessoal. Muito eficiente. Não tem igual, pessoal. Pessoal, eu trouxe aqui pra dentro da cozinha, aqui, pra ver se dá, pra ver melhor, certo? Vou tentar aqui novo, certo? É a labareda do bicho aí, ó. É muito forte, pessoal. Olha aí, ó. Muito forte. Ele não queima o pano, viu, pessoal? Ele... Ele evapora o álcool, né? Ele queima só por evaporação. Marcar o tempo aqui. Marcar o tempo aqui, viu, pessoal? Só pra ver. Ligado? A água já quase fervendo, ó. Dois minutos, só. A labareda é muito forte, pessoal. Eu... Eu falo pra vocês que esse... Essa latinha ainda é grande, certo? Pra algumas ocasiões. Eu acredito que pra mato, você poderia usar aquela mesma que eu... Que eu fiz ontem. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Ó, pessoal. Ontem eu desenvolvi essa aqui. Essa aqui foi feita natura mesmo, nas carreiras. Você vê que tá tudo mal cerrado. Latinha de bandoalho, aquela fininha, né? De 269 ml. E um tubinho de desodorante. Essa aqui, por mato, eu acredito que seria bem melhor do que isso. Ó, o tempo aqui, ó. Aí dá três minutos. Olha como é que já tá a água aí, ó. Certo? Esse aqui, ontem eu coloquei, acho que foi 20 ml, ou foi 25? A metade daquilo ali. E ele queimou, queimou, acho que uns 25 minutos. Ou 30 minutos. Isso vai depender muito de umidade, né? Principalmente de vento, certo? Mas é isso aí, pessoal. Olha a dica aí que a gente deixa no vídeo de hoje aí. Simplesinho, ó. Já ferveu. Como é que apaga? Facinho, ó. Tirei aqui, ó. Só abafar aqui, ó. Abafou aqui pelos... 10 segundos aqui. Fogo apaga. Show? Pois é, galera. Mais um vídeo aí. Do mateiro da catiga aí. Essa dica aí. Espiriteiro, né? Que é umas coisas agora que a gente tá publicando aí. Há muitos anos que a gente fazia espiriteiro, só que... A gente fazia de outros métodos. E a gente acabou vendo alguns vídeos aí de uma galera aí postando com esse tipo aqui de... De pano aqui. Rapaz, não tem igual não, viu, cara? Não tem igual, pessoal. Garanto pra vocês. Além dele ser muito econômico, pessoal. Ele já serve pra... Opa, tá quente aqui, hein? Ele já serve pra você... Colocar a panela em cima aqui, ó. Certo? Beleza? Tanto o grande aqui, como as pequenininhas. As pequenininhas aqui pra mim, pra levar... Uma mochila seria até melhor. Eu tenho espiriteiro industrial, mas... Quem me acompanha no Instagram, viu que eu comprei um espiriteiro agora pela China. E ela chegou toda amassada, né? Então, esse vídeo aprendizado aí pra mim. Sem gastar dinheiro, custo zero praticamente. Que zero, zero, zero. Isso aqui é tudo material reciclado, pedaço de pano, lata de lixo. Algumas concebrem que a gente usa mesmo em casa. Beleza? O único gasto que você tem aqui é com álcool. E muito econômico, o álcool hoje tá custando o quê? 4,50 o etanol em posto de gasolina. Eu não comprei em farmácia porque é muito caro, né? Um litro de álcool em uma farmácia é quase 15 reais. O etanol aqui eu comprei 4,50 o litro. Você leva aí uma garrafinha de 250 ml aí, dá pra você usar bem no mato. Meus irmãos, obrigado aí por assistir esse vídeo e compartilhar. E vídeos em simples, rápidos, né? Direto, sem cortes, sem edição, sem nada. Só mesmo pra passar aquele bisu pra galera aí, beleza? Fiquem com Deus, meus irmãos. E até a próxima, se Deus quiser.